Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou gravar algumas respostas de muitas perguntas que me enviaram no Instagram. Eu estava muito empolgada hoje, aí eu deixei lá um espaço para vocês fazerem perguntas e agora eu vou responder. Eu dei pouco tempo para vocês perguntarem porque eu quero gravar logo. Então deixa eu ver aqui quais foram as perguntas que chegaram aqui até agora. Me fala se você sente solidão morando aqui nos Estados Unidos e às vezes um vazio. Eu senti isso já muitas vezes, não é todo dia, mas sempre tem uma vez ou outra, uma vez por mês ou talvez duas vezes por mês que a gente sente um pouco sozinho. Porque querendo ou não, a gente está longe da família, está longe dos amigos de mais tempo. Não que eu não tenha amigos aqui. Eu tenho amigos aqui, mas eu sinto falta da vida do Brasil às vezes, assim, de poder dar uma volta na rua, ir a pé na padaria, coisas que não dá para fazer aqui. Talvez em alguns lugares dos Estados Unidos sim, mas aqui em específico não dá para ir andando na padaria porque nem tem padaria, né? Vai achar padaria aonde? Vai andar para o resto da vida e não vai achar uma padaria. Então às vezes eu sinto falta disso, sabe? De dar uma volta no shopping com as amigas porque aqui a vida é muito corrida. As pessoas moram muito distantes umas das outras e não dá para a gente fazer isso sempre. Não que seja impossível, às vezes eu até faço mas não dá para fazer com muita frequência. Próxima pergunta É verdade que os membros da Igreja dos Mormons não podem tomar café ou chá com cafeína é verdade. A gente não pode tomar café não pode tomar chá preto e nem chá verde mas a gente pode tomar vários outros chás desde que não seja chá preto nem chá verde pode tomar chá de camomila chá de erva doce chá de hortelã eu adoro chá de hortelã. Eu amava chá preto, mas aí eu tive que parar de tomar quando eu me batizei então agora eu estou tomando bastante chá de hortelã que é uma delícia eu não sei explicar motivos, tá gente? Eu sou nova na igreja e ainda tem muita coisa que ainda não aprendi mas o que eu sei é que não pode porque faz mal então não podemos tomar MandaPitch Quando você vai fazer planos para ter filhos? Acredito que você será uma mãe muito top Muito obrigada A gente quer muito ter filho meu sonho é ser mãe então em breve em breve Eu quero ter 5 filhos muda de ideia depois do primeiro talvez eu abandone essa ideia completamente a gente tenha um só mas eu gostaria muito de ter 5 filhos inclusive a próxima pergunta quantos filhos pretendem ter eu pretendo ter 5 mas o Steve falou que 3 é mais do que suficiente então... não sei, veremos Quando você foi batizada na igreja do seu marido? Então, a igreja é a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias que é a igreja também conhecida como Igreja dos Mormons eu fui batizada dia 13 de outubro do ano passado e o meu marido que me batizou e em nenhum momento ele me influenciou muito pelo contrário eu é que ele... quando a gente se conheceu ele estava meio que afastado da igreja não ia muito e eu é que ficava falando pra gente ir e eu é que trouxe ele de volta pra igreja mesmo eu não sendo membro mas eu gostei muito da igreja desde a primeira vez que eu fui eu me identifiquei muito eu amei as pessoas que me receberam super bem então eu decidi que eu queria ser batizada e ele me batizou ele ficou muito feliz com a minha decisão Qual dos 3 estados você prefere entre os que já morou? Então eu já morei na Flórida já morei em Nova York e estou morando agora em Utah eu não sou muito fã da Flórida quem me segue aí no Instagram sabe disso eu sempre comento isso lá quando alguém me pergunta eu não sou muito fã da Flórida não gosto do clima não gosto... eu acho um lugar muito bonito e muito bom pra férias pra passar uma temporada de férias mas eu não acho que seja um lugar bom pra morar pelo menos eu não me adaptei e... enfim, muitas coisas ruins me aconteceram na Flórida então eu acho que isso também influencia no lugar, sabe? e aí eu acabei gostando menos ainda depois de tudo que me aconteceu depois eu até posso fazer um vídeo depois que passar depois que tudo passar quem sabe que eu me recuperar mentalmente eu conto pra vocês tudo que me aconteceu na Flórida eu amo Nova York muito, 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 muito eu tenho vontade de morar em Nova York de novo mas é um estado muito caro de se morar então acho que dos três que eu já morei Utah é o meu preferido porque aqui o custo de vida é baixo as pessoas são maravilhosas o clima é ótimo tem as quatro estações bem definidas apesar de ser um estado bem frio faz muito menos frio que Nova York a sensação térmica que é melhor que Nova York então você não sente aquele frio nos ossos sabe? então eu entre os três eu prefiro Utah e foi aqui que eu conheci meu marido, né gente? você conhece pessoalmente a família do seu marido? eu conheci os pais dele no ano passado eles vieram em outubro eles vieram acho que uma semana depois do meu batizado foi isso? não, duas semanas depois porque eu fui batizada aí eu fui pra Flórida e quando eu voltei da Flórida dois dias depois eles chegaram e eles são os amores eu adoro eles a mãe dele é um doce sério a mãe dele é muito, muito, muito boazinha o pai dele também mas eu conversei mais com a mãe do que com o pai tem um negócio aqui no meu cabelo fake pronto e eles também me adoram então quando eles ficaram sabendo que a gente ia casar eles ficaram super felizes não conheço ainda os irmãos mas este final de semana a gente vai pra casa do irmão dele pra eu conhecê-lo pessoalmente e a irmã eu só vou conhecer no Natal que a gente vai passar no Natal lá em Michigan que é onde eles moram os pais, a irmã, o cunhado e as sobrinhas oi Fox senta você ainda assiste TV brasileira? eu assisto pouquíssimas coisas eu tenho a Globoplay oi Fox, você quer aparecer, meu amor você quer dar um oi? tá bom, senta aí não fica na minha frente, né Fox? por favor, deita isso, pronto eu assisti algumas novelas então eu assisti Deus Salve o Rei depois eu assisti Espelho da Vida que eu assisto pelo Globoplay e agora eu tô assistindo os... esqueci o nome da novela que eu tô assistindo aqueles que eles fugiram pra Síria e vieram pro Brasil que é a novela que tá passando agora que eu esqueci o nome você vai fazer tour pela sua casa? vou mas ainda não tá pronto, gente por isso que eu ainda não fiz mas calma eu vou fazer tour mas a gente tava terminando a sala então agora faltam pouquíssimas coisas pra gente terminar a sala a gente pintou as paredes as paredes eram sendo mais escuro a gente pinte... eu pintei, na verdade vocês já devem ter assistido o vlog é... que o Steve tava doente mas falta pintar as paredes do quarto e faltam alguns outros detalhes mas eu vou fazer tour antes da gente acabar tudo porque vai demorar muito pra gente acabar o apartamento todo você vai mostrar a sua vizinhança? então, a minha vizinhança é um bom nomínio é um condomínio gigante de apartamentos eu posso até fazer um vídeo pra vocês mas eu tô esperando a primavera porque agora as árvores estão todas peladinhas e não tá muito bonito porque no inverno as árvores ficam peladinhas mas ficam cheias de neve que são lindas mas agora que começou a primavera ainda não tem flor ainda não tem folha e elas só estão peladas então vamos esperar as flores aparecerem que aí eu faço tour no condomínio porque ele tem muita árvore você já começou o processo de sua cidadania americana? beijos, te adoro beijos, Silvana beijo pra você também a gente já começou o meu processo de green card na verdade a cidadania é algo que acontece com o tempo né então a gente tem que esperar eu tenho que ter pelo menos 3 anos de casada pra poder me aplicar pra cidadania se não me engano mas o processo de green card sim por isso que eu tava fazendo tantos exames e tal tirando sangue que eu tive que ir na clínica vocês estavam perguntando se eu tava doente se tinha acontecido alguma coisa mas não é porque eles pedem realmente pra fazer esses exames e pra tomar algumas vacinas pra você dar entrada no processo de green card como foi morar nos Estados Unidos? você voltaria para o Brasil? PS fico feliz por onde você chegou eu não entendi a pergunta eu não entendi como que foi a sua experiência de morar nos Estados Unidos ou como você foi parar nos Estados Unidos mas enfim morar nos Estados Unidos sempre foi um sonho desde os 9 anos de idade que eu sonho em morar aqui então eu fui me planejando foram anos de planejamento eu sempre estudava inglês então eu não queria chegar aqui sem falar nada e eu vim aqui várias vezes antes de ficar definitivo eu acho que eu vim 4 ou 5 vezes para a Fox e quando eu vim pra morar eu já tava preparada emocionalmente sabe? pra vir e ficar por um período longo na verdade os meus planos eram completamente diferentes do que realmente aconteceu eu tive problemas com escola eu tive eu fui vítima de um crime gente pra vocês terem noção de um crime federal mas eu não tenho pretensão de voltar pro Brasil agora principalmente porque eu casei né então o Steve não tem vontade de morar no Brasil eu também não faço questão eu tô aqui alisando meu pé mas a gente não tem planos de voltar a morar no Brasil não eu e meu esposo temos o sonho de morar nos Estados Unidos porém por onde começar? bom, primeiro vocês tem que se planejar pra saber o que vocês vão fazer aqui vocês vão vir pra estudar como que vocês vão vir como vocês vão se manter aqui nos Estados Unidos onde vocês querem morar pesquisar bastante os estados o clima dos estados que foi uma coisa que me incomodou muito por ter escolhido a Flórida e não gostar do clima de lá então tudo isso vocês tem que levar em consideração qual que é o custo de vida do estado que vocês pretendem ir juntar muito dinheiro pra poder chegar aqui e não passar perto isso é muito importante tomar cuidado com pessoas quando vocês chegarem aqui com pessoas que se dizem amigas dizem que querem ajudar muito cuidado tem pessoas muito boas mas tem pessoas muito ruins eu que o diga não acreditar em qualquer um não investir seu dinheiro logo que você chega aqui investir muito dinheiro porque depois esse dinheiro vai fazer falta então você tem que se programar direitinho já procurar um lugar pra morar antes de chegar aqui de preferência entrar em contato com pessoas que moram aqui em grupos de facebook que sempre tem bastante gente ajudando e é isso se programar pelo menos pelo menos por um ano no mínimo por um ano pior momento da sua vida no Brasil e pior momento nos Estados Unidos eu acho que eu nunca tive eu tive um pior momento no Brasil na verdade tive foi quando minha avó faleceu eu ainda tava na faculdade foi um momento muito difícil na minha vida eu era muito apegada à minha avó e o meu avô perdeu a esposa meu avô já era deficiente visual então ele já era muito dependente de mim e depois disso ficou ainda mais porque a saúde dele ficou ainda mais delicada na verdade ele tem uma saúde muito boa olha isso mas ele tem problema de visão e tem diabetes então eu sempre tive que depois que ele teve esse problema de visão antes disso ele era muito independente mas depois que ele teve esse problema de visão eu tive que tomar conta então foi um período muito difícil de adaptação e acostumar com a ideia de minha avó não tava mais ali então esse foi o momento mais difícil da minha vida no Brasil e o meu momento mais difícil aqui nos Estados Unidos eu tive vários momentos difíceis aqui eu não fico falando na internet porque eu não gosto de compartilhar coisa ruim eu gosto de compartilhar coisa boa mas eu tive momentos muito complicados e eu acho que o pior deles foi eu nem sei dizer qual foi o pior deles mas com certeza o pior deles foi causado por um outro que foi esse problema que eu tive desse crime que eu fui vítima e ele causou muita coisa na minha vida ele me causou muitos problemas então vamos dizer que foi esse eu não posso falar muito ainda sobre isso porque é algo que ainda não está totalmente resolvido tá longe de se resolver pra falar bem a verdade mas enfim próxima pergunta adoro seus vídeos e o que eu gostaria de saber é quando você irá visitar seus familiares no Brasil eu não sei eu não tenho uma data ainda pra ir no Brasil mas com certeza ano que vem eu devo ir visitar minha família minha família na verdade vem pro meu casamento que vai ser em fevereiro dia 22 de fevereiro de 2020 que é uma data muito legal porque é 02-22-20 porque aqui o né o mês é antes do dia então vai ficar 02-22-20 uma data muito legal mas enfim minha família vem pro meu casamento mas o meu avô não pode vir então eu tô louca pra visitá-lo ele já tem 92 anos já tá bem velhinho sempre falo com ele por telefone mas eu quero ir lá tipo no Brasil pra poder ver ele né porque a gente era muito apegado antes de eu mudar pros Estados Unidos e eu não sei talvez férias de julho não tenho ainda uma data marcada mas com certeza ano que vem o que está achando da vida de casada gente minha vida de casada tá maravilhosa maravilhosa eu já falei isso em outro vídeo e eu vou falar de novo que eu tenho o melhor marido do mundo ele é super carinhoso super atencioso super compreensivo então eu não poderia pedir um marido melhor sério ele é um amor ele é um anjinho sabe e mesmo nos dias que eu tô muito chata ele ele não não discute comigo ele ele concorda ele fica na dele aí depois ele vem vê se eu tô bem sabe ele é um anjo gente então minha vida de casada tá maravilhosa manda um beijo pra minha mãe Vera de Assis um beijo pra Vera ela é super sua fã e divulgadora do seu canal ai muito obrigada é não era uma pergunta era só uma mensagem mesmo a maioria da população aí são mormons e sim era muito mais antigamente acho que antes era tipo 80% da população era mormon hoje em dia não é tanto mais hoje em dia eu acredito que seja 60 65% porque tem muita gente de fora vindo pra cá é um estado que tá crescendo muito tem muitas empresas grandes aqui então pessoas vêm transferidas de outros estados vêm procurando emprego nessas nessas empresas não é um estado que tá crescendo muito tem muita oportunidade de trabalho então tem muita gente vindo pra cá não só por causa da igreja né mas aqui ainda a população mormon é bem forte e eles são muito bonzinhos muito bonzinhos essas pessoas aqui são muito educadas última pergunta tá que eu acabei de atualizar aqui e apareceu mais uma quando vai ser seu casamento você pretende se selar no templo? sim eu acho que eu acabei de falar né meu casamento vai ser dia 22 de fevereiro do ano que vem e a gente marcou essa data justamente por causa do selamento no templo porque a gente precisava esperar um ano depois do casamento civil e a gente não queria marcar depois de março porque minha família não consegue vir porque aí já tá tendo aula e a gente não ia conseguir conciliar as datas então a gente teve que casar super rápido no civil pra poder dar tempo da gente fazer o casamento ainda em fevereiro então sim vamos no selar no templo e vamos ter a festa de casamento no mesmo dia e eu tô muito animada e até agora eu não consegui organizar absolutamente nada inclusive hoje eu acho que eu vou começar a fazer a lista de convidados porque nem isso eu tenho ainda então é isso gente eu espero que vocês tenham gostado do vídeo um beijo pra vocês não esquece de deixar seu like se você gostou do vídeo de deixar seu comentário aqui embaixo caso você tenha algum e se você não tiver nenhum comentário pode deixar uma mensagem de amor também porque nesse canal temos muito amor não é mesmo? um beijo pra vocês e se você ainda não é inscrito aqui no canal se inscreve que eu vou adorar tê-lo aqui junto com a gente tchau